É muito triste quando a gente se depara com um prédio abandonado, né? Um prédio que ou abrigava pessoas, ou abrigava uma loja, uma indústria. Muito triste isso. Olá, eu sou o Marcos Paulo e esse é o canal Timbaúba Drone Vídeo. Ontem eu estava dando a volta e eu fiz um vídeo muito curto, muito curto mesmo, uns dois minutos. Uma parte de uma fábrica abandonada aqui. Quando eu cheguei em Timbaúba, tinha uma tesselagem que ocupava um quarteirão inteiro. Era dia e noite, tchak, 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 tchak. Eu achava muito bonito aquilo. Uma fonte de renda para o pessoal aqui. A parte dela foi transferida, mas no geral ela fechou. E eu fiquei muito triste com isso. Aliás, todo mundo ficou triste, principalmente quem vivia dela. Foi, há um tempo atrás, foi comprada por um ex-prefeito daqui. Essa é outra história. E foi deslembrada aí. Uma parte foi alugada para um supermercado, outra para uma farmácia. Teve gente que pegou parte como pagamento de dívida. Teve empresário aqui que arrematou o escondidinho. Tem muita coisa aqui escondidinha em Timbaúba. E, infelizmente, não estava ventando muito no momento e eu não quis arriscar. Então eu subi um pouquinho na rua lateral, que inclusive era conhecida como rua da fábrica. E só rapidinho assim, acho que nem dá para ver muita coisa. Se desse, eu teria feito um vídeo melhor. Mas com o telo é complicado, como vocês sabem. O vento leva, que é uma beleza. Um grande abraço. E aí 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 Amém. 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 Amém.